Fala aí, guris e gurias massa do YouTube, aqui quem fala é o Binho e estamos aqui em mais um episódio de GTA Sarandras, é, tomo aí, seu maconheiro, hehehe, os caras ficam fumando maconha na porta da minha casa, e estamos aqui com o CJ Like a Boss, parece aquele cara, já disse uma vez isso, parece aquele cara do Todo Mundo em Pânico 2, né, hehehe, ok, faz um tempinho que eu não trazia vídeos aqui, de GTA Sarandras, né, vídeos no geral pro canal, vamos entrar aqui que eu já já explico, na missão do Ryder, vamos só ver um negócio aqui, yo, é isso aí. Nossa jovem, olha o tamanho da mão desse cara, velho, parece uma raquete. Pega aí o seu leitinho e vaza, velho. Pega aí o seu leitinho e vaza, velho. Musica é isso aí, velho. Pode deixar, velho, se bem que eu cantei em outro idioma ali, né, mas tudo bem, hehehe. Dirige o caminhão do Ryder para o trem, caminhão? Aonde? Aonde tem o caminhão aqui, Jobs? Bom, vamos lá então. Ai, ai, ai. E esse cara pulando é muito engraçado, velho. Oh, ia não crescendo a sua cia, mano. Muito bem, significa que você concentreta nessa rua, então. Hehehehe, você adora dar um homem um tempo muito difícil. Eu sou tenta manter meus soldados vivos, nigga. Ao nanjar, diga, 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 diga. Vamos lá, chegar a tentar... Olha, os caras já estão ali já. Vamos chegar lá que é boss, ó. Nossa senhora, o cara passou direto. Como é que o cara consegue desviar nessa velocidade, né? Bom, é GTA, né? Vamos lá. Uma esmagadinha... Uma esmagadinha básica ali. Atire nos vagos. Pode deixar. Facinho aqui, com essa mira automática, fica facinho, né? Xiii! Lá vem, lá vem. Lá vem uns... Os caras de rosa. As balas. Nossa! Esse jeito é parecendo um traficante atirando pra cima, velho. Como se a gente não fosse, né, velho? Vamos lá, vamos lá. Só tem mais um lá dentro. Vamos fazer a limpa aqui. Suba no trem pela parte de trás. Vamos lá, então. Ué, jogar caixa? Será que eu... Será que eu vou acertar mesmo? Segura aí. Lá vai. Olha o vidro do carro, velho. Nossa, mas que merda, velho. Nossa senhora. Acerto uma, joga. Ok. Olha lá. Pega a outra. Ah tá, tem que segurar ali a barrinha, ó. Tem uma barrinha que tem que segurar ali, ó. Agora vai, hein. Olha lá. Nossa, que mentira, velho. Pode deixar, pode deixar, Javi. Putz, será que vai dar tempo? Nossa, o bagulho explodiu lá. Vai, 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 vai. Três. Dois. Um. O que, pá? Boa. Deu merda, deu merda, deu merda. Nossa, o policial surgiu do nada ali, velho. Putz, será que a gente tinha que entrar aqui mesmo? Putz, nesse túnel aqui. A gente tá numa linha de trem, na verdade, né, velho. Nossa, vai ser complicado sair disso aqui, hein. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nossa, velho. A gente tá por baixo do bagulho, cara. Eu não sei o que é o paint spray aqui. Eu não sei se esse bagulhinho aqui... Ah, vamos marcar aqui. E aí, vamos tentar vir pra cá, mas... Putz. A única coisa que eu tô vendo aqui, ó. Tem esse negócio vermelho aqui também, mas eu não sei se é. Bom, vamos deixar marcado aqui. E daí, vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer, né. Vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos ver onde vai dar isso, né. Esperar uma saída aqui. Centro de conferências. Nossa, isso aqui tá parecendo que vai ser infinito, velho. Aqui, acho que não... Ah, aqui não dá pra gente sair, não. Aqui é tipo uma estação, né. Bom, acho que ali na frente já... Ó, naquela rua... Ah, não. Tá por cima também. Nossa, velho. Onde é que vai dar isso aqui, cara? Segura aí, Ryder. Segura aí, segura aí. Opa, opa. A luz, a luz no fim do túnel. A luz no fim do túnel. Vixe, mano. Eu tenho saída, velho. Então a gente consegue passar por aqui. Nossa senhora. Acelera, acelera, acelera. Duas estrelas. Nossa, a gente vai cair. Não. 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 Caraca, velho. Ué, como o cara não sobreviveu a isso, velho? Uma quedinha dessa, velho. Pô, a gente tá vivo ainda, cara. A gente tá acelerando, ó. A gente sai do carro aqui pra ver o que vai acontecer. Olha o sentido ali, velho. Caraca, velho. Bom, eu vou cortar aqui, Ryderzy. Vou voltar aqui depois, né, no lugar que a gente tava aqui. E pra gente continuar a missão. Ok. Já voltamos aí. Agora sim, né. Vamos pegar o caminho inverso aqui. Nada de ir lá pra quebrada do Piauí lá. Vamos jogar pra cá, ó. Nossa, velho. Aqui é muito mais seguro, velho. Vim pra aqui. Vamos marcar aqui. Agora... Vamos marcar no mesmo lugar. No mesmo esquema. Não aqui nesse vermelho que... Não sei. Parece que é uma oficina. Vamos marcar aqui, ó. Vamos ver o que vai dar lá. Sai, polícia. Sai, gambé. Sai. Sai, gambé. Sai. Deixa... Deixa as caixas no bagulho. Nossa, velho. Essa polícia é chata, hein, jovem. Sai. Ai, caramba. Eita, vai explodir. Sai, 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 sai. All right. O que é nada do lado das caixas, velho? Ai, ai, ai. Vamos lá, vamos lá. Nossa, o para-choque do bagulho, velho. Será que a gente... É ali na frente. É aqui? Nossa senhora, velho. Tá brava, tá brava por quê? Aqui, aqui, ó. Acho que é nessa porta aqui, velho. Quer ver a gente entrar, os caras pararam de procurar a gente? Quer ver? Quer ver? Novo motor e pintura. 100 reais. Os tiros não irão... Olha os caras na nossa frente, velho. Opa, de boa, velho. E aí? Como é que vocês estão... Ai, ai, ai. Cara, só GTA pra fazer isso mesmo, né, velho? Por isso que GTA é sensacional, velho. Ai, ai. Você entra numa porta e sai pela mesma porta na frente dos caras só porque você pintou o carro. Opa. Os caras não te reconhecem mais, velho. Ok, a gente tem que levar as caixas ali pra casa do Ryder. Tá, vamos entrar pra aquele bequinho aqui, ó. Aê. E vamos deixar lá. Yo. Nossa. Olha a estacionada no CJ, velho. For life, CJ. For life, you heard? Uhul! É. Mais uma missão concluída aí, gurizada. Eu vou aqui salvar pra gente continuar nesse GTA Serandras. É. Vamos lá. Entra aqui, ó. Casa dos Jansons. Sempre bom salvar, né? Faz bem, né? Se der alguma zica aí. Salvar aqui em cima mesmo. Se der alguma zica aí de a gente perder conteúdos, está tudo salvo. Bom, vamos lá. A gente tem algumas missões pra fazer aqui. E tem uma alta do Ryder também. Provavelmente a gente vai conseguir fazer a dele agora também. Bom, vamos tentar entrar aqui. Qualquer coisa, se não der certo, a gente tenta fazer outra missão, né? Vamos só ver esses caras aqui, ó. Vamos ver se eles estão fumando ainda. Ah, não. Os caras estão de boa. Estão bebendo. Bebê pode. Bebê pode ou fogo. Os caras com umas puta PP na mão ali, velho. Bom, vamos entrar lá então. E vamos ver se vai dar certo. Se não der, faremos outra missão. Like a boss. E aí, run! Slippin, low. Run! Jell, CJ. E aí, CJ, tell me why I didn't finish high school. Because you've been dealing drugs, miss. It's the age of 10. No, that ain't it. Could you have put hands on that teacher for wearing baller colors? No, that ain't it either. It's cause I'm too intelligent for this shit, man. I am the real deal, fool. Oh, yeah. A genius. Oh, oh, yeah. Who has more straps than anybody? Who has all the straps, huh? Oh, man, with a lot of guns. Shit, I give up. The army, mania. The army. Let's go. Yeah. Go ahead. Get out of my face, man. Go ahead. Oh, come on, man. Gloucester. Go ahead. Bom, vamos entrar aqui, então, na van com o Ryder. Direja para o depósito. Ocean Docks. Quer dizer, então, que o Ryder é um cara inteligente, então. O cara largou a escola porque ele é mais inteligente do que a escola, né? Vamos marcar aqui. É, se a gente pegar aqui... Acho que virando aqui é a direita. Direita-esquerda, direita-esquerda, direita-esquerda. O Ryder deve estar viajando, né, mano? Porque ele se acha um gênio porque ele se acha mais inteligente do que a escola só porque ele trafica e ganha dinheiro com isso, velho. Então, você é desses, então, né? Olha o caminhãozinho. Olha lá que é a boss, hein? Vamos lá. Chegamos aí. Chegamos aí. Soldados dos finos de semana é foda. Abre o portão da frente atirando no controle do outro lado do muro. Pô, então a gente vai ter que invadir isso aqui, então, cara. Tem que dar uma puladinha aqui, ó. Like a boss. Seleciona a arma aqui já para andar azar. Dá um pulinho. Olha o cara ali. Quer ver? Toma aí, jovem. Toma aí. Peguei essa arminha aqui. Dá um tirinho ali, ó. Uh! Ok. Entra aí. Ué! Filho da mãe. Nossa, velho. Passou por cima do outro cara, velho. Lá está. Lá está o indivíduo. Tiro na face. Mais um. Yo! Nossa, velho. Tem muito cara aqui, velho. Isso aqui vai dar jazz. O que que esse cara está fazendo, velho? Entra na empilhadeira? Vixe, agora lascou. Como é que mexe nisso aqui, cara? Ah, não é tão difícil, não. Analógico direito, sobe e desce e aqui vai para frente normal. Ok. Aê. Nem precisou de olhar ali, ó. Ó! É, fi! Quem disse? Quem disse? Aqui é o imperador, velho. Like a boss, ó. Só subir aqui, ó. Jogar lá dentro. Boa! Nossa, são... Eita, poxa. São seis caixas, velho. Nossa, isso aqui vai demorar muito, jovens. Vamos baixar aqui, ó. Para não dar uma garfada em ninguém, né? Ai, ai. Vamos lá, vamos lá. Mais uma. Vixe, tem mais soldados, cara. Sobe, 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 sobe. Aê. Duas, hein. Nossa, velho. A gente vai acabar destruindo a empilhadeira antes de pegar as caixas, velho. Vixe, os caras estão tirando sangue do Rider, ó, hein. Vou levar só mais essa e vou tentar ajudar o cara lá, velho. Afinal, ficar aqui só no bem bom na empilhadeira, né? Não vira. Vamos lá, vamos lá. Isso aqui tá parecendo aqueles motor, motorzinho de... Aquelas catraquinhas de tirar parafuso de roda. Vamos descer aqui. Tá tirando o cara por quê, velho? Seu policial de fim de semana. Olha lá, tem muitos soldados de fim de semana. Puta, velho. Isso é muito genial, velho. Esses diálogos aqui são muito bons, velho. Bom, vamos lá. Falta só essa. Dessas daqui. Eu não sei onde tem mais. Ai, caraca. A gente virou a caixa. Putz, agora tem que... Que endireitar aqui agora, hein. Aê. Ah, vai tudo torto mesmo, velho. Aê. Só dá uma rézinha agora. Nossa senhora. Putz, tem mais soldados, velho. Ah, cada caixa que a gente pega, acho que tem uns soldados. Aê. Vamos descer aqui pra matar outros de novo. Nossa, fez. Fez, jovem. Fez. Na face. Eu sei, filho. É, isso aqui a gente vai pegar com o cara em tudo, quer ver? Sai da frente não, pra você ver. Sai daí, jovem. Por cima do cara mesmo, velho. Like a boss. Nossa, a caixa tá bem na pontinha, velho. Ai. Vamos jogar aqui. Aê. Mais uma. Falta só mais uma, hein. Putz, Ryder tá quase morrendo, hein. Sai, sai, sai. Não, não, não. Nossa, essa mira automática, velho. Aê. Ah, não, tem outra ali. Call Borja aqui no final. Boa. Putz, falta só aquela caixa lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, antes que apareçam mais esses soldados de fim de semana. Não tinha definição melhor pra isso, né, velho. Vamos lá. Nossa, essa, esse aqui tá crack já, velho. Olha a verdade, olha isso. Aê. Vamos jogar. Nossa, velho, caiu. Nossa, tem mais, velho, velho. Vai, 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 vai. Nossa. Caraca, velho, a gente fez. Nossa, velho, quase ferrou a missão inteira. Nossa. Caraca. Nossa, velho. Vamos lá, vamos lá. Aê. Vamos lá, CJ. We got enough. CJ, get up front and drive beside of here. Ok, pode deixar. Segura aí, velho. O foggy vai pegar, hein. Vá para a garagem em Willfield. Não, os caras vai vir com certeza, velho. Isso tá muito fácil. Esses aí já eram. Olha o Ryder ali com a caixa na mão, velho. Ele que é o tipo escudo, né? O cara pulando no meio da rua, velho. O cara pulando no meio da rua, velho. Puta, tem que ser muito burro fazer isso, velho. Nossa senhora. Só louco. Será que é aqui ou é do outro lado? Putz, esses becos aqui é fogo, velho. Olha os caras vindo aí. Nossa senhora. Putz, eu acho que... Ah, tô ligado onde que é. Acho que é no bequinho aqui, ó. Vamos virar aqui. Provavelmente é aqui, ó. Só pode ser aqui. É, é aqui mesmo, velho. Essa merda foi uma merda é fogo, velho. Ai, ai. O peso, o contrapeso e o despeso ali, né? Yep. Mais uma missão concluída aí de GTA Serandras. Essa merda foi uma merda. Como que ele falou? Ai, caraca, velho. Muito bom, gurês. Então é isso aí. Estamos terminando aqui mais um episódio de GTA Serandras. Se vocês curtiram, não se esqueçam, por favor. Dê aquela força aí pro canal. Fique curtir. Favorito também, se vocês curtiram bastante. Compartilha aí com seus amigos, né? Não deixe de me seguir aí se você está aqui no canal. Se você é novo, se inscreva aí. E me siga aí no Twitter. Tem também o Facebook. Fanpage aí. Enfim. É isso aí. Vou ficando nessa aqui, então. Abração. Fui. Life is good. E aí E aí E aí E aí E aí